E como é que a gente vai trabalhar, então, as nossas crenças limitantes em relação ao dinheiro? Primeiro, a gente vai falar um passo a passo, que é um passo a passo de desconstrução, identificação, para aí a gente conseguir imprimir novas crenças. E esse trabalho que a gente vai falar agora está na apostila de vocês. É o exato exercício que vocês vão fazer. É o passo a passo. É o passo a passo. Então, primeiro ponto, as nossas crenças, elas não são imutáveis. Essa é uma crença que você tem que ter. É, exato. Você tem que acreditar que é uma... Acredite, acredite na gente. As suas crenças não são imutáveis. Ou seja, não quer dizer que porque você acreditou em algo a sua vida inteira, que você está fadado a acreditar naquilo pelo resto da sua vida e não tem como mudar. Não é verdade. Se você não tem consciência que você acredita em algo, provavelmente aquilo vai te dominar para estar oculto. Você não sabe? Se você não sabe que existe, existe para você. Não tem como manipular. Então, provavelmente você vai continuar se comportando a partir daquela crença igual para o resto da sua vida. Mas a partir do momento que você tem consciência de que você se comporta daquela forma, porque você acredita em algo, né? Você tem a possibilidade de trabalhar aquilo. E não significa, ah, agora eu sei, então mudou. Pronto. Plim. Não. Significa que a partir do momento que você tem consciência que você age de tal forma porque você acredita, você, legal, ganhou consciência. E a partir do momento que aquilo se repetir, você vai ter ali uma nova ferramenta e falar, opa, estou agindo dessa forma porque eu acredito naquilo. E aos poucos você vai ganhando a capacidade de você agir diferente e começar a acreditar em coisas diferentes. Seus pensamentos automáticos vão ficando menos automáticos porque você está jogando consciência, você está se observando, né? E você começa, então, a permitir que você tome decisões diferentes daquelas e tenha comportamentos e sentimentos e reações até mesmo físicas diferentes daquelas que você esteve acostumado até então. E você vai ganhando essa nova musculatura. Você vai moldando, modificando o seu padrão mental. É mais ou menos a história do celular, como eu falei no começo da aula. Você pode escolher desinstalar aquele aplicativo e instalar um outro aplicativo que te sirva melhor. Isso é totalmente possível para todos nós. Exato. Então, o primeiro passo, o primeiro passo para a gente mudar ou modificar uma crença é a conscientização. Você tem um ditado no Aikido que fala, o que você não conhece pode te ferir. O que você conhece é trabalhável. Então, você só consegue trabalhar aquilo que você conhece. Então, o primeiro passo é a conscientização. É você saber. Jogar luz. Jogar luz. Dar nome, escrever a frase. Para aquilo que você acredita. Qual é a regra mental que domina aqui, que eu sigo, né? Agora está escrito. Já virou físico, né? Já não é mais subjetivo. É objetivo. O segundo passo é o entendimento. Que é você compreender a origem do seu modo de pensar. Aqui, no caso, a gente trouxe as três origens, né? Que são a influência verbal, os exemplos e eventos pontuais. Nesse caso, então, é importante, a partir do momento que você identifica aquilo que você acredita, você buscar a origem daquilo. De onde veio aquilo, né? Veio a partir da influência verbal da minha família, de algum exemplo, né? De pessoas próximas a mim, de eventos pontuais que eu vivi. Porque são essas coisas que vão te ajudar a chegar no terceiro passo, que é a dissociação. Você perceber que aquilo que você viveu, você escutou, você viu a partir de um exemplo, ou você viveu num episódio específico, não é você. Aquele pensamento não é você. Aquele acontecimento não é você. Aquele exemplo, né? Que a pessoa passou pra você, também não é você. E fazendo essa dissociação, então, você vai pro... Você cria uma opção de você não ser mais aquilo, né? Porque hoje você escolheu estar com aquilo incorporado em você. Exatamente, você faz a sensação. Você vira um observador de si mesmo e você escolhe dissociar. Isso não sou eu. E a última etapa, o último passo é o recondicionamento. É você, então, começar a criar novas formas de pensar. Criar novas formas de se relacionar com aquele evento, com aquela situação. Novos comandos mentais. Novos comandos mentais. Você criar novas regras, ou uma nova regra que substitua aquela. Porque, lembra, você precisa instalar aplicativos no seu celular pra que ele tenha alguma utilidade, né? Então, se você tirou um aplicativo, Poxa, que outro aplicativo você vai colocar que seja potencializador, que seja mais produtivo pra você, que te traga mais abundância, não traga limitações, né? Porque quando você era uma criança e você formou aquela regra mental, você não tinha consciência do que seria impulsionador ou limitante na sua vida. Aquilo criou-se. Agora, como um adulto, você pode, fazendo esse exercício, trazendo a conscientização, o entendimento, a dissociação, olhar praquilo e falar assim, isso aqui tem espaço na minha vida? Ou é algo que eu quero jogar fora? E se eu quero jogar fora, eu quero mudar? O que eu trago que seja mais próspero, que seja mais benéfico pro meu desenvolvimento? Exato. Então, agora, é hora de fazer o trabalho, né? A gente já falou, conhecimento mais ação é o que gera transformação. É a sua vez agora, então. Então, você vai encontrar os exercícios que vão seguir exatamente esse passo a passo. Conscientização, entendimento, dissociação e recondicionamento. Então, a ideia é fazer esse exercício, dedicar um tempo de qualidade, fazer um mergulho e fazer, então, trazer pra consciência, esse é o primeiro passo, trazer pra consciência tudo que você escutava, tudo que você acredita sobre o dinheiro. Porque, olha, a grande 99% das pessoas do mundo não sabem o que elas de fato não acreditam sobre o dinheiro. Então, o primeiro passo é esse. Vocês vão fazer isso agora.